Música Vim por dar a dor desse pau de amor na boate azul E quando a noite vai se amecer no mar ou na hora Os integrantes da vida noturna se foram doido A dama da noite estava comigo também foi embora Fecharam suas portas sozinho de novo, tive que sair Saí de bichete, tive seu rumo, para onde vou E quando a noite me pega o que eu sou Tem uma boaja que me assorna a sua Eu perdi demais, então consigo me lembrar se quer Qual era o nome daquela mulher Qual era o nome da rua que eu sou Qual era o nome da rua que eu sou Você me pede na casa que eu desapareça Eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Mais que fazer com essa dor que me engane Agora é pra você Mato esse amor em cada música 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 Música